Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Dessa vez irei ensinar a vocês como fazer um auto-seguro. O auto-seguro serve para se caso você solte a sua corda no rapel, você seja travado automaticamente. Esta é uma prática que eu não utilizo. Eu vou explicar porquê. Em cachoeiras, por exemplo, se eu ficar preso na corda, eu posso acabar afogando. Então se caso você for usar um auto-seguro, tenha muita cautela. O que você irá precisar? Você irá precisar de um cordelete de aproximadamente 2 metros com um pescador duplo unindo as duas pontas. E um mosquetão. O mosquetão você irá passar na sua perna, no seu leg loop. Ele deverá ser passado do lado em que você utiliza a sua mão. Então caso você seja destro, você deverá passar no leg loop da direita. Se caso você for canhoto, você deverá passar no leg loop da esquerda. Você deverá então pegar o seu cordelete e fazer um kusik ou uma charge na sua corda. Com o kusik ou uma charge criada, você irá fazer a passagem normal no seu freio 8 e prender o que sobrou do seu cordelete no mosquetão que você colocou no leg loop. Sempre lembrando de fechar o seu mosquetão. Com ele preso na sua cintura, você já terá o seu sistema de auto-seguro pronto. Então é só você segurar por cima dele, deixando o nó um pouquinho frouxo para efetuar a sua descida. À medida que você vai descendo, se caso você soltar o seu freio, seu kusik ou uma charge irá te travar na corda, deixando você preso apenas pela perna. Este é um sistema de auto-seguro muito simples. Eu não recomendo às pessoas que não têm experiência de usar isto, pois isso pode acabar ocorrendo um acidente com você. Apenas pessoas que gostam e sabem usar. Sendo assim, este vídeo é apenas um banco de dados para pesquisa. Futuramente, irei mostrar outros meios de fazer um auto-seguro. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Valeu!